A buzina é um importante instrumento do veículo que pode ajudar a evitar acidentes no trânsito. Muito cuidado! Existem regras para utilizá-la. A buzina serve para fazer advertências e a intensidade deve ser com toques breves. E não de forma prolongada e sucessivamente sem justificativa. Nessa situação você comete uma infração leve e pode ser multado. Você também não deve utilizar a buzina entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã em locais e horários proibidos pela sinalização, como em frente aos hospitais, por exemplo. Esse recurso, quando usado de forma errada, além de estressar outros condutores, pode distrair e assustar as pessoas. Condutor, dirija com responsabilidade. A TV Assembleia liga você à paz no trânsito.